Tu és divina e graciosa, está tua majestosa No amor por Deus esculturada E formada com ardor Da alma da mais linda flor de mais ativo olor Que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz Formada numa tela deslumbrante pela teu coração Junto ao meu ansiado, pregado e crucificado Sob a rosa e a cruz do afante peito teu Tu és a forma ideal, está tua magistral A alma perenal, o meu primeiro amor O sublime amor Tu és de Deus a soberana flor Tu és de Deus a criação Que em todo o coração se brindas um amor O riso ofeador em sândalos dolentes cheios de sabor Em vozes tão dolentes como um sonho em flor Eis, bate a estrela, és mãe da realeza És tudo em fim que tem de belo Em todo resplendor da santa natureza Perdão Perdão Resiste Oh meu Deus o quanto é triste A incerteza de um amor Que mais me faz penar Em esperar Em conduzir-te um dia ao pé do altar Jurar Aos pés do anipotente Em preços comoventes De dor De dor E receber a unção da tua gratidão Depois de remir Meus desejos em nuvens De beijos e de envolver-te Até me padecer De todo fenecer Em 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 Obrigado.